Então, tô com a agenda bem cheia, viu? Eu vou ter horário agora daqui uns 10 dias, pode ser? Antigamente era assim. A agenda vivia cheia, lotada, mas o que ninguém imagina é que nem sempre uma agenda cheia, mas de procedimentos pouco rentáveis, significa ter sucesso profissional. Depois que eu me especializei em harmonização orofacial, eu sei que o sucesso profissional é mais do que uma lista de números, é conquistar possibilidades grandiosas. É a possibilidade de fazer as minhas próprias oportunidades, fazer os meus próprios horários e ser destaque em uma das maiores áreas do mundo. Foi um ponto de virada pra mim e também pode ser pra você. Você conhece o Nepuga, sabe que somos pioneiros na transformação de vida de mais de 50 mil profissionais da saúde dentro da saúde estética. E agora eu trouxe também uma especialização diferenciada, aprofundada e pioneira para os cirurgiões dentistas, uma especialização em harmonização orofacial e cirúrgica. O nosso time de docentes é formado por grandes nomes da área, que atuam há anos neste mercado e conquistaram um grande destaque. Você também vai conquistar os seus sonhos profissionais, assim como eu, e oferecer bem mais do que cuidar apenas de sorrisos. A especialização vai oferecer a capacitação, o desenvolvimento e o suporte na realização dos procedimentos da harmonização orofacial, com a segurança que você precisa para saber identificar e prevenir as intercorrências. E é claro, aqui você constrói o seu sonho com muita prática, através da vivência clínica que você terá, junto comigo e com os maiores nomes da harmonização orofacial e cirúrgica do Brasil. A formação você já tem. E o sucesso você pode ter também. Vem com a gente!